Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos ao desafio das armadilhas zigue-zague no React de Animal Vault Battle Simulator. As unidades vão passar por todas essas armadilhas e precisam chegar no super macacão, nesse gorilão final, destruir o totem e eliminar ele. Primeiros desafiantes, olha, um gorila igual o gorila final? Gigante da colina, o gorila já foi eliminado pela armadilha zigue-zague. Gigante da colina, ipo-ipo já foi eliminado, girou e foi eliminado. Ó, temos a primeira armadilha que é a armadilha zigue-zague, a segunda que são espinhos automáticos perfuradores. Vamos lá girafona? Ó, espinha é difícil, hein? Daí temos aqui uma armadilha giratória de zigue-zague, um arqueiro, um martelão cheio de espinhos, uma balista ali. Nossa, a balista é forte, mano! A balista tem um tiro de canhão, velho, uma flecha de canhão que joga a unidade longe. Começou já com unidades modificadas, o caninha do Tabby's, o Cartoon Cat e o Bunzo Bonny. O Cartoon Cat já foi eliminado, o caninha do Tabby's tá passando, o Bunzo Bonny tá passando, o caninha do Tabby's foi eliminado e o Bunzo Bonny levou na cabeça e explodiu. Se você curte reacts maneirões de Elevar Revolta e Veracigulador, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá tentar bater a meta de 2 mil likes. O Ogro tá indo, o Macacão tá logo atrás, o Macacão se lascou, levou na cabeça e o Ogro levou uma super flechada. Mano, até agora nenhuma unidade conseguiu passar da super flecha. Nenhuma unidade, mano. Agora, o Robin, o Homem-Aranha e o Batman tem chance, mano. Ó, o Homem-Aranha já se lascou. E aí, sabe, cois? Colocou, mano. Nossa, o Robin levou nas costas e explodiu. E agora o último sobrevivente é o Batman. Acelerou, levou. Mano, que difícil terminar esse desafio, será que ninguém vai conseguir? Ou será que uma unidade besta assim não vai conseguir também, mano? Precisamos de unidades pequenininhas e rápidas, que são as melhores unidades pra conseguir vencer esses desafios, mano. Cara, será que o carinha de uma espadação vai conseguir? Ó, tem que desviar das flechas. Essas flechas são mortais, mano. Vai conseguir, acelerou, mano. Última armadilha, vai conseguir passar. Acelerou. Chegou no totem, destruiu o totem. Vai cair e vai triturar o gorilão. Vitória. A primeira vitória é do carinha medieval de uma espada só. Agora temos o monstro vermelho, o azul babão, que é um monstro azul, que já se explodiu. Ó, pequenininho passa. Tropeçou, mano. Agora temos um monstro roxo. Esse monstro roxo, tá parecendo um... Ninguém venceu, velho. Olha, cavalos modificados eu nunca vi, que legal. Cavaleiros, arqueiros modificados pela primeira vez aqui nos reacts. Caraca, velho, o cavalo tinha tudo pra vencer, mano. Ele é super rápido e não é tão grande. Acelera, Alossauro. Vamos, dinos, dinos. Ih, T-Rex. Já levou no rabo e triturou-se. Ih, mano. Será que só o carinha de uma espada só vai vencer? Mano, as tartarugas ninjas não ganham nada. E não vai ser esse desafio que elas vão ganhar, mano. Quer ver que todas vão se explodir? Beleza, sobrou duas. Agora temos os perfuradores automáticos. Que não são tão fortes, né? Então tem chance de escapar. Esse arqueiro não faz nada. É um ruim. Tem umas flechas ruins. Mas o martelão com espinhos é muito forte. Eu não acredito, velho. Ah, tá. E a seta é feia para as outras unidades se a tartaruga ninja ganhasse, né? Lobisomem se lascou. Foi triturado pela armadilha zig-zag. O macacão Wolverine tá indo, hein? E ele é rápido, mano. Ah, levou. Nossa, aí é muito na sorte, cara. Porque esse marretão é muito rápido. Passou. Agora levou uma flechada e foi direto para os espinhos. Até agora, só um vencedor. Próximos desafiantes. Monstro verde. Quem é que ele é outro medo ali que eu não conheço, mano? Que monstro é esse, galera? Que monstro é esse? Comente aqui embaixo nos comentários. Porque esse daqui de trás é o famoso Boxe Bull. Que foi triturado. Quem é isso, Boxe Bull? Mas também isso é muito grandão. Temos aí essa unidade. Comentem o nome dela, porque eu não sei, mano. Se ela ganhar, vai ser até feio. Não, mano. Bem, a unidade que eu não sei o nome vai vencer. Ah, na última... No último segundo, a unidade que eu não sei o nome que vocês vão comentar aqui embaixo. Perdeu, velho. Ó, Dino Dinos já se lascaram. Agora os Dino Dinos pequenininhos que são quase do tamanho de uma formiga passaram. Eu acho que está meio errado esse tamanho das unidades, mano. A formiga é do tamanho do Dino Dino? Mas não vai conseguir. Velociraptor. Ah, não. Esse não é o Velociraptor. É o irmão mais velho do Velociraptor, mano. Esqueci o nome dele. E conseguiu o segundo a vencer. Próximos desafiantes. Venom. Monstro verde com um monte de olho. E o que é esse atrás aqui do seu nome, mano? Eu acho que eu já vi essa unidade, mas não lembro o nome dela, velho. Caraca, velho. A Marreta Destruidora acabou com duas unidades. Esse mano vai ganhar. Esse mano vai ganhar. Boa demais. Terceiro a vencer. Galera, bora para o próximo desafio com armadilhas. Próximo desafio com armadilhas. Temos uma super passarela. Que isso, mano? O socão quebrou o vidro? Olha que legal a edição. Temos... Olha, tem um Dino Dino no final, hein? Um bonezão. Então temos uma passarela giratória com punhos giratórios de esqueletos, de zumbisões e de humanos. Mano... Tá bom, a unidade sai dali. Desce as escadas. Uou, uou, que é 10. Que isso, velho? 10 javalis por cois. Mano, então melhora. Olha a velocidade deles. Olha que legal. Ih, mas o Dino Dino vai eliminar tudo esses javali bestões? Então, esse é o desafio das 10 unidades contra os punhos giratórios e contra o Dino Dino carnívoro no final. Agora, cabritões. Que, na verdade, são búfalos asiáticos. Eu falo que chega a 3. Ih, vai chegar a 1 só, mano. Só 1 perdeu pro javali e entrou dentro da boca. Do charlarodontossauros. Lembrei o nome dele. Charlarodontossauros. Tigres. Tigres, maneirões. Tigres, passa mais. Vai passar... 3 também. Ou vai passar... Ô, louco, mano. Passou, foi 4? Será que 4 tigres ganham de um charlarodontossauros? Não ganha, mano. E vamos aproveitar e falar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Tigre versus dinossauro. Tigre versus dinossauro é a nossa palavra secreta. E quem ganhou? Peguei. Porque todo mundo morreu. Mano, hipopótamos pesadões super lentos. Vamos ver se ele consegue... Todos vão ser eliminados. Todos vão ser eliminados. Ó, porque os puíos são muito fortes, velho. Adeus, hipo-ipos. Mas sobrou um. Sobrou o sortudo. Levou na cabeça e foi jogado pro abismo. 10 rinocerontes. Mano, até agora nenhuma unidade conseguiu vencer. Que isso, cara. Nenhuma unidade e não vai ser os rinohinos que vão vencer. Se bem que se chegar a 3 rinohinos, eles ganham, mano. Chegou um. Chegou um, caiu direto na boca. Mano, o charlarodontossauros ataca igual um jacaré? Eu não sabia disso? Será que eles mudaram no jogo? Olha isso. Eles atacam igual jacaré? Não tinha isso, não. Mudou, velho. Que isso, hein, Dino Dino? Caraca, 10 girafas. Agora vai ser vitagem. 10 girafas gigantescas contra o charlarodontossauros. Sabe qual é o problema disso? É que são girafas gigantescas. Não vai sobrar nenhuma, mano. Uma. Uma vai chegar. Não chegou. Todas eliminadas. Vários de nichos. Olha esses de nichos. Tão grandes até, né, mano? Levou uma. Acho que vai passar, hein? Eles são rapidões e pequenininhos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Passou. Olha, mudou o monstro. Agora é o gorilão. Olha isso, velho. Caraca, é capaz do gorilão perder. Os 10 nichos são fortes, mano. Mudou agora. O chefão é o gorilão. Mas os 10 nichos perderam, cara. Que isso, mano? Olha, agora será que é só de iludir-los? Só de iludir-los verdões? Levou. Levaram. Não vai chegar nenhum, mano. Será que só um? Levou no rabo. Todos eliminados. Temos um sortudo. Levou no rabo e foi eliminado e quebrou o vidro. Carnotauro acelerou com seus bracinhos minúsculos. Levou um. Eu acho que vai passar um. Eu acho que vai passar um Carnotauro, mano. Dois Carnotauros. Vai passar. Um Carnotauro. Um Carnotauro passou. E Carnotauro contra Gorila. Mas é o Gorila chefão, mano. Esse é o problema. Vamos ver quem ganha? O Gorila é muito melhor, cara. Não tem comparação. O Gorila tem um soco muito forte, mano. Alossauros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É sempre dez, né? Esse é o desafio das dez unidades contra o chefão. Deixa o like e se inscreva no canal. Porque chegou um e dois Alossauros gigantescos que vão ganhar, mano. Cara, o Gorila é muito mito, mano. O Gorila é muito mito, velho. Caraca, o Alossauro vai ganhar. Mano, não ganhou. Caraca, o soco do Gorilão é muito forte. Charlar o Doutosauros. O chefão do último desafio virou o desafiante desse desafio. Só que ele não tem boné, então ele não é chefão. Ele é apenas um Charlar o Doutosauros. Jovenzão. E tá levando um monte de socão e vai... Olha! Desigaro! Olha! Eles desigaram a armadilha! Caraca, eles vão ganhar, mano. Vão ganhar! Vai ser a primeira vitória do desafio das dez unidades. Foi vitória, mano. Parabéns, Charlar o Doutosauros. Que isso, velho? Fizeram o Spinosauro maior ainda? Olha o tamanho desses Spinosauros. Podia chegar, velho, pra dar vitória, mas eles são muito grandes. Não vai sobrar nenhum. Que desperdício os Spinosauros se lascaram. Olha, descobriu... Não! Ele destruiu a armadilha! E caiu! Depois de tudo isso, o T-Rex ficou puto. O T-Rex ficou muito puto e falou... Estão eliminando tudo, meus amigos? Vou eu lá. Só que o problema é que os T-Rex são muito gordões. Não conseguem passar, velho, pela passagem de entrada. Espero o outro passar, cara. Ó, as armadilhas foram desligadas, foram destruídas por um dos T-Rex. E agora esses três T-Rex estão com a passagem liberada. E eu falo, eu tenho certeza. Os T-Rex vão vencer o desafio pela primeira vez. E vão acabar com o super chefão gorila de boné virado pra trás. Igual o meu aqui, mano. Só que o meu é vermelho. Pela primeira vez, sem cair, vitória dos T-Rex. Boa demais! E pra finalizar o vídeo, todos os dinossauros carnívoros em ordem do melhorzinho pro maior ou do mais fraco pro mais forte. Deixa eu ver que ninguém vai vencer. Ó, destruíram! Destruíram! Ah, não, cara. Caraca, o trunfo perdeu. Eu acho que um espinossauro e um charlarodontos não vão vencer. Será que vão? Então, talvez venha esse, velho. Galera, se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like no vídeo, o joinha no vídeo. Bora bater a meta de dois mil joinhas. Ah, não, mano. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Comentem aí a palavra secreta, deixem perguntas no vídeo, que o Abut vai responder tudo. Infelizmente, vitória do chefão. Valeu e tchau! Comentem aí. E aí